Finalmente eu comprei o novo caldeirão mágico da Magic Mixes. Dizem que sai uma criatura mágica muito incrível aqui de dentro. Ó, galera, sem muita enrolação, vamos abrir isso aqui porque eu tô muito ansioso pra ver como é que é. Ó, já tirei aqui do plástico. Aqui na frente tem uma pedra com estrela e com uma lua. Aqui atrás tem uma linguinha que eu acho que a gente tem que tirar. E vamos lá, vamos abrir aqui o nosso caldeirão. Eita, ah, moleque, já veio aqui o manual. Aqui dentro veio uma varinha, galera, que maneiro. Eu acho que eu tenho que bater essa varinha aqui pra abrir. Eita, cara! E aqui dentro já tem as nossas duas criaturas. E eram essas duas aqui. Essa aqui eu acho que você joga água nela, ela muda de cor. E essa aqui muda o olho quando eu passo a varinha aqui em cima, que doideira. Já coloquei água na varinha, vamos ver se realmente muda de cor quando cai água, ó. Muda sim, galera, muda de cor, cara. Coloquei ele totalmente na água agora e agora ele ficou roxinho. Não ficou tanto assim, mas eu acho que tem que colocar água gelada, eu não sei. Nessa listinha mostra todos os personagens que a gente consegue nesses caldeirões. Pelo jeito cada um faz uma coisa. Cara, eu sinceramente curti demais esse caldeirão. Ninguém, vocês querem que eu compre outro? Então deixa o seu like e me segue aí. E se vocês quiserem comprar também, tem um link pra vocês na minha bio, beleza?